Bom dia! Hoje, quarta-feira, o vento calmo e o sol chegou. A competição foi lançada de novo. O primeiro round acabou com a vitória de Heitor Alves sobre Michel Bures. Parabéns, Heitor! Go Brasil! Alegre Brasil! Bruno Santos venceu Mano ao último ano. E este ano, Heitor Alves venceu Michel Bures. Fiz macumba com os taitianos? Não tem magia negra nenhuma entre o Brasil e o Taiti. O que tem é uma grande amizade, uma admiração dos brasileiros para com os taitianos. Não é, Zé Paulo? É isso aí. O que existe entre nós é muito respeito, muita dedicação e muito treino nas ondas de Tearupo para conseguir vencer os locais que não é uma tarefa nada fácil. E os melhores surfistas de Tearupo que fiquem registrados aqui são os taitianos. O que é a próxima bateria com Adriano de Souza? Adriano e Dustin Barca. Adriano vai enfrentar uma terrível bateria contra o Dustin Barca, um havaiano que é um excelente Tube Rider. Não teme nada. O cara vai em qualquer tipo de onda. Onda de 3 metros, 4, 5 metros, o cara encara. E vai ser uma grande bateria. Não é, Zé Paulo? Vai ser uma grande bateria, mas sem dúvida o Brasil vai vencer novamente com Adriano de Souza no Bilabong Pro. Quer dizer uma palavra sobre Heitor? É isso aí, Heitor. Parabéns. Você é um guerreiro. Mostrou que é um brasileiro. Um verdadeiro brasileiro. Parabéns, Heitor. Parabéns, Heitor. Guerreiro de Tearupo. Brasileiro. Parabéns pela vitória. Um real guerreiro. Olá, Heitor. Está feliz de ganhar sua bateria? Cara, é difícil ganhar bateria aqui com o Local Surf. O Michel surfa todo dia aqui. A onda é perfeita. Ele já tem a mãe de dropar de backside. Mas eu estou com a sorte boa. Consegui pegar boas zonas na bateria. Eu fiquei mais feliz ainda. Foi que a Zonda é certa veio para o meu lado. Então, tudo deu certo. A prancha ficou boa. E, cara, só tenho que agradecer a todo mundo que está torcendo por mim e meu patrocinador. Esperamos melhor suel para os próximos dias. Com sorte, a competição vai continuar a mania. Até pouco. Ale Brasil! Ale Brasil! Maita Eroa, Maruru, Harevoufahei Tearupo. Ananahei.